E aí galera, beleza com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês estão assistindo Bom, como vocês viram no título do texto, desmontando a moto para pintar a lanterna No caso, essa aqui, como vocês podem ver, ela é bipartida, né? Um pedaço em cima, um pedaço embaixo, o que eu vou fazer? Como eu vi em algum local, pessoal pintando aqui para ficar só essa parte de cima Para ficar um pouquinho mais postível, realmente ficou muito bonito Então, passei muito para ver como é que desmontava Deu um pouquinho de trabalho, mas eu vou passar um pouquinho Porque o cacei na internet eu não achei Cacei no manual, realmente não encontrei a forma correta de desmontar Vou poder tirar a lanterninha, que é muito difícil Para isso eu vou precisar de 3, 4 coisas A tinta, está aqui, a tinta eu vou usar vai ser essa aqui Colorarte, preto fosco Preto fosco, colorarte Você vai precisar da chave da sua moto Está ali na ignição De uma chave Philips Philips é essa que o pessoal fala que é estrela De uma canhão Número 10 10 milímetros E de uma combinada Pode ser combinada, pode ser só a boca, só a anel Mas tem esse 10 milímetros Você poderia mudar para a L A L que é essa aqui Uma L 10 milímetros Só que como a menor que eu tenho é 12 A menor que eu tenho é 12 Então eu vou ter que usar A canhão E a combinada Com alguns parafusos Que vai ser desmontado aqui Mas antes de tudo Vou logo pedindo para vocês Todo mundo para aí, né? Para curtir Para comentar e para compartilhar Eu sou diferente Não é para se inscrever no meu canal Não quero ninguém inscrito no meu canal Porque aqui não estou para ganhar Para fazer um monte de inscritos Não quero ninguém inscrito no meu canal Não é para curtir Não é para curtir nadinha Também não é para comentar não Todo mundo pede para curtir Para comentar Eu peço para não curtir E nem para comentar Muito menos para se inscrever Então bora para o vídeo Começar a mostrar Como é que faz toda a desmontagem Da carenagem Para poder você tirar a lanterninha E pintar como eu vou pintar Assiste o vídeo aí Então vamos lá Primeiro passo Para pegar a sua chave A chave da sua moto Você vem bem aqui, ó Conecta a chave E vira como se fosse da partida Pá, destravou Você vai puxar Soltou Você vai botar aqui Mão direita Empurrar o tanque para lá Puxar Desencaixou Você vai pegar essa peça E correr Para baixo Descendo Aqui, ó Devagarzinho Pá, desencaixou Beleza Vou deixar Aqui no chão mesmo Vamos lá Do outro lado Para essa cadeira daqui Vai pegar a chave Philips Aqui embaixo Para ativar ele Desculpem aí Porque eu estou só com Uma mão Aí fica mais difícil Para eu mexer Mesmo jeito Puxou Você vai apoiar aqui Para puxar para fora Desce para baixo Saiu Ficou exposto agora Dois parafusos Cabeça Dez milímetros Aqui, ó Esse aqui E esse aqui Você vai pegar a chave canhão Número dez E vai desenrosquear ele Vai, bate ao banco Soltou também Agora diferente das outras motos O banco A gente puxava aqui, né Levantava aqui Puxava para trás Essa aqui Você vai puxar aqui, ó Levantar aqui E puxar para frente Beleza Desencaixou Puxou para frente Tirou Agora expôs Seis parafusos Dois aqui Que é o que segura O pegador Do outro do pegador Um dez aqui Outro dez aqui O da carnaval De outro A chave canhão de novo E o dos pegador A chave é dez De essa ele Era somada Se mais fácil Ô, minto, não é dez É onze É onze ou doze Nem lembro É doze Vamos ver Doze É número doze Fogou Fogou Aí agora Tem mais dois Parafusos Para ser tirado Um lado de cá E o outro lado de lá O acesso é Aqui por baixo Olha o danadinho ali Vamos lá Vamos tirar ele Como minha chave Ela é muito grande Ela não dá apoio Para tirar ele Vem aqui A chave é pequena Chave é pequena Chave é pequena Uma coisa que dá muito trabalho Essa pecinha Bem aqui Olha aqui dentro Eu consigo filmar Para vocês Olha aqui Essa daqui Eu tenho que Enfiar uma chave fenda Empurrando ela Para fora E segurando a orelazinha Para ela poder Nossa aí Vou tirar aqui E vou mostrar para vocês Como é que é Que tira Como é que é Que ela é A peça E aí Beleza, você tira as duas pecinhas Você vai tirar esses dois parafusbink mais antes Tá vendo ali? Ali é a lâmpada Você vai tirar ela Roda o sentido anti-horário Estralou, você puxa devagarzinho no soquete Ou no bocal e você retira Deixa ela aqui para dentro Uma chavezinha 10 Estravei Vem devagarzinho na manhã Estravei Vou pegar a canhão Dá para onde é hora? Você me faz esse vídeo aqui Mas essa mão é muito quente Meu Deus do céu Aí, beleza Agora você vai tirar a carenagem Lá eu tinha dois parafusbink só Opa, esqueceu Bem ali na travinha Bem ali tem outra travinha Vai pegar uma chavezinha Philips, uma fendinha Se você for filmar Olha Da peça chave Foca Você vai empurrar ela para lá Você desencaixou ele Desencaixou ali Só Puxar Olha a carnaxia Olha como é que sai Terona Está vendo essa travinha É igual Essa outra aqui Vem um pouquinho Vou deixar de cima Vem um pouquinho Vem um pouquinho Tirou Beleza, o que você vai ter aqui Um parafusinho aqui E o outro parafusinho Vem aqui Aqui e aqui Vamos tirar eles Beleza, tirou Ah, não está saindo Calma, calma, calma Calma, calma Tem mais um aqui Tem mais um aqui Só que antes tem que tirar Essa parte aqui de cima Você vai lá dentro Você vai lá dentro Vai com uma travinha Você vai tirar aqui Já está saindo para a frente E desencaixei aí Aí agora realmente o parafuso Da matéria traseira Tem um aqui Tem outro aqui Gente, desculpa Eu estou sem camisa Porque o calor aqui Na minha cidade É exorbitante Pronto Está solto Mas aí Posso pegar Isso lá Porque eu não quero pintar Aí Vamos abrir tudo Quando você abrir Você vai evitar As pequenas travinhas Você vai pegar Uma chavinha de fenda Bem fininha Vai pegar uma chavinha de fenda E desencaixa ela Com cuidado Para não perder essas travinhas Mas aí E aí Tirei. Agora vamos guardar isso aqui e vamos isolar que a gente não quer pintar. Tirei. 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 Vamos lá. E o resultado? Tá aí, doido. Ficou só. Pá de cima. Vou terminar de montar. Aqui embaixo ficou vermelho e normal. Preto. E em cima. Quando eu terminar de montar, aí vou esperar da noite pra poder ver como é que vai ficar. Beleza? Falou! Tchau! E tá aí a bichona como é que ficou? Só risco em cima. Lembrem-se que tem que ter uma luz aqui debaixo pra declarar a placa, né? E esse é o resultado final. Tchau! 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 Tchau!